Salve meu eficiente, como você tá? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o mais novo inimigo da DLC de Elden Ring Shadow of the Earth 3 que foi revelado hoje pela Bandai no próprio perfil oficial do Elden Ring lá no Twitter. Então chega de enrolação e vamos de dá-lo. Bom inimigo que foi revelado pra gente é esse exato inimigo que eu tô mostrando pra vocês aqui na página do Twitter do próprio Elden Ring. Minha web canta na frente, eu sei, mas eu tô aqui na página deles no Twitter. E foi revelado pra gente que vai ser esse inimigo, não foi revelado pra gente se é um boss, se é um inimigo qualquer, se a gente vai contra direto. Mas existem coisas muito interessantes que a gente pode tá observando na postura, nas armas, nos itens que ele tá utilizando, em tudo que ele tá fazendo. Absolutamente tudo, eu acredito que seja uma pista pra muitas e muitas coisas. Se a gente for olhar na própria descrição do post que eles fizeram, a gente consegue ver uma frase meio ambígua. Inimigos temíveis e poder insondável esperam por você no reino das sombras. Eu acho que ela fica muito ambígua e propositalmente ambígua. Por quê? Principalmente se a gente for analisar todo o contexto da imagem. Porque eles fizeram uma imagem muito bonita pra ser simplesmente um personagem secundário, um mob secundário que a gente pode encontrar em qualquer lugar e matar ele de qualquer jeito. Se a gente for analisar basicamente tudo que tem aqui, inclusive a máscara, o bracelete dele, que eu vi poucas pessoas falando do bracelete. A posição que ele está, as armas que ele está usando. Eu acho, eu acredito pelo menos, que vai ser um personagem importante. Mas pode ser muito bem que eu esteja enganado, porque a frase que passa pra gente é muito ambígua. Pode ser simplesmente um inimigo comum que a gente vai encontrar em qualquer local da próxima DLC. E como eu falei pra vocês, o bracelete e a máscara me lembram algo assim muito mais rústico. Como se fosse algo mais da realeza. A máscara em si, por lembrar algo antigo, como se fosse um culto, alguma coisa assim. Mas eles são de ouros. Dando a impressão que é uma certa realeza que utilizava isso. Não realeza no sentido de rei, rainha. Mas talvez uma realeza dentro daquele culto. Por ser um material muito difícil de se encontrar. Inclusive, o bracelete dele lembra muito o bracelete dos apóstolos da pele divina. É muito parecido. Eu não sei se é o mesmo. Até porque mesmo se a gente der zoom no bracelete, a gente não consegue ter uma boa resolução dele. Parece que é, parece que não é ao mesmo tempo. Então não dá pra ter muita certeza. Bom, logo abaixo do bracelete a gente consegue ver as duas armas que ele está usando. E muito claro, a gente consegue ver elas. Eu acredito que essas armas aqui são pra apresentar um pouco mais das armas arrenessáveis que a gente vai ter nessa DLC. Que vão ser mais exploradas. Inclusive, a gente consegue ver até no próprio trailer lá. Que a gente consegue ficar jogando umas facas aqui e ali. Eu acredito que essas armas vão entrar nessa mesma classe de armas que a gente vai conseguir jogar elas por aí. E pode muito bem ser a própria arma do boss em si. Não tenho certeza. Não dá pra gente saber. A posição que ele anda é muito sugestiva. É muito sugestiva. A posição que ele tá todo curvado pra baixo. Sim, ele lembra muito o Godwin. Quando ele morreu na noite das facas negras. Ele lembra muito a posição dele de estar ali naquele jeito, de toda aquela maneira ali. Eu acho que essa aqui foi a primeira referência que todo mundo conseguiu reparar. Assim, de cara. Pô, parece muito o Godwin. Tipo, as pessoas estavam olhando bem pra cá nas costas dele pra ver se achavam alguma marca de cicatriz. Pra ver se tinha alguma relação com o personagem. Mas eu não acredito que seja. Eu acredito que seja uma referência a ele. Porque eu acho que essa DLC vai referenciar muito o Godwin. Algo que é muito interessante a gente também perceber aqui perto das costas dele. É que se a gente olhar bem de perto, tem um pedido de like ali. Então, por favor, deixa o like nesse vídeo. Antes de eu continuar falando de tudo isso, né? De toda essa postura aqui. Que eu vou levar uma teoria que eu criei aqui enquanto eu vi essa imagem. É muito interessante ver que essa imagem parece um útero. É muito interessante ver um cara no próprio post e falou... Cara, é muito parecido com um útero mesmo. Eu não entendi o porquê, qual que é a referência, qual que é o símbolo que eles quiseram passar. Mas realmente parece um útero mesmo, né? Se você for pegar aqui onde tá as duas armas dele, parece ali toda a parte do útero. Aqui parece a trompa. Então, tipo assim... Cara, é muito estranho parecer um útero isso daqui. Eu não sei o que tem a ver isso com a mitologia. Eu, pelo menos, não consegui entender. Se você entendeu, deixa aí nos comentários. E eu vou falar pra vocês o que mais me pega nisso daqui. Que não vi muitas pessoas falarem sobre isso. Mas é o próprio tecido da roupa que ele tá utilizando e a própria postura que ele tá. Porque eu acredito que não vai ser só um. Eu acredito que vão ser mais desse daqui que vai compor um boss. Porque se a gente for olhar pra cor da pele dele e pra roupa que ele tá utilizando... A gente consegue traçar um paralelo muito, muito fácil com aquele boss que parece um leão. Que aparece lá no trailer de Elden Ring Shadow of the Earth 3. E se a gente for analisar, a gente consegue ver que esse leão, entre aspas, não é um ser por si só. Ou pelo menos ele não parece que é um ser. Ele parece que é feito de vários seres. Porque se a gente for ver, a gente consegue ver várias mãos. Uma única perna que sustenta todas essas mãos, esses braços. Podem ser corpos de pessoas controlando nesse amaranhado de roupa com cabeça de leão. Inclusive, eu não sei se você concorda comigo. Mas esse leão com um amaranhado de roupa e uma pessoa segurando outras pessoas dentro dessa fantasia, entre algumas aspas. Me lembra muito, muito um carnaval chinês. Eu sei que pode ser muito distante. Você não pode nem concordar com isso. Mas me lembra muito aqueles dragões que aparecem nos carnavais chineses. Que as pessoas ficam embaixo ali do dragão, movimentando ele de todas as maneiras. E são várias pessoas indo nesse dragão já. Eu acho que isso daí é muito da cultura chinesa. E me parece uma inspiração. Que me faz acreditar ainda mais que é um boss dividido por várias partes. Ou vários humanos. Não humanos exatamente, né? Mas controlando ele de alguma maneira. E essas pernas que carregam esse indivíduo pode muito bem ser esse ser que foi apresentado pra gente hoje. Porque olha a postura que ele tá. Olha como ele tá. Parece que ele carrega algo em suas costas. Parecia que ele carregava algo em suas costas. A postura toda estranha. Se a gente for ver, a parte do tronco é muito bem apagada. Pra gente não conseguir ver. E eu acredito que é muito proposital que ela seja apagada. Né? A gente consegue ver um dos pés dele. Que inclusive também a gente tem um close dos pés no trailer do próprio Elden Ring. Então eu acredito que a gente consegue traçar um paralelo muito fácil entre esses dois. E outra coisa que eu acabei não comentando tanto, porque eu não entendo tanto assim da Lord Elden Ring. Mas eu acredito que os chifres e o cabelo branco me remetem a algo a mais. Assim, algo da realeza também. Que eu não acabei não comentando junto com a máscara de ouro, o bracelete de ouro. Mas o cabelo e os chifres também me remetem. Por isso me faz pensar que dificilmente esse inimigo aqui seria um mob. Então eu acho que eles vão estar jogando essa imagem desse inimigo pra gente. Com uma frase ambígua pra gente pensar. Pô, deve ser qualquer inimigo. A gente vai encontrar ele em qualquer lugar. Mas ele pode muito bem ser a segunda fase desse boss aqui que eu mostrei pra vocês. Desse leão. A primeira fase é com ele com vários corpos. E ele segurando esses vários corpos. E quando a gente derrota a primeira fase dele. Esses corpos caem no chão. E ele sai daquele tecido de roupa que tá todo emaranhado. Então a gente tem a segunda fase contra ele. Bom, e me parece que a partir de agora. From Software vai começar a revelar pra gente mais detalhes da própria DLC de Elden Ring. Porque recentemente eles tinham postado um outro mob no dia 13 de maio. Mostrando pra gente ali como ele seria. Mas ele já tinha aparecido em trailers. Esse daqui já foi mais exclusivo. E eu acredito que eles vão começar a postar com uma certa frequência. Porque a gente já sabe que pessoas específicas vão ter acesso antes da DLC do jogo. Pra tá testando ali. E a gente não sabe até que spoilers podem tá vindo disso. Então eu acredito que eles possam tá revelando algumas coisas de pouco em pouco. Pra tá mostrando pra gente ali que vai ter na DLC. Tudo pra causar um hype. E até mesmo um novo trailer mostrando mais coisas ainda da DLC. E quem sabe a gente não vê esse mob que foi divulgado hoje nesse próximo trailer. Muitos estão especulando que vai ser logo. Que vai sair talvez na semana que vem ou na próxima. Porque não falta muito tempo pra DLC. Mas você acha que vai ser um mob normal ou um boss? Deixa aí nos comentários. E por que você não veio fazer parte da Irmandade Eficiente? Basta você se inscrever aqui no canal. Ou se tornar um membro igual esse pessoal. Pra tá apoiando meu trabalho aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. E até mais.